Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. Hoje a nossa aula tem como tema água e consumo consciente. Então, para dar as boas-vindas, eu trago a imagem aqui da cientista Nadia Aya, que é engenheira de materiais do Instituto Militar de Engenharia, e ela diz o seguinte, educação de qualidade faz com que mulheres tenham conhecimento dos caminhos que podem seguir. Então, que nós possamos aprender mais, para que nós possamos ter conhecimento dos caminhos que nós queremos seguir, e escolher de uma maneira mais consciente o que queremos. E aí, então, eu trago nessa música de Marcio Araújo, Água, Vamos Economizar, que ela diz o seguinte, economizar água, sabendo usar não vai faltar, água em nenhum lugar, economizar água, água é para se usar, mas sem exagerar, economizar água é bom, não deixe a torneira pingando, senão a água pode acabar. Se é fácil abrir a torneira, é muito mais fácil fechar. Você pode lavar a calçada e gosta, você que lava a calçada e gosta de cantar no banheiro, água é desperdiçada, acaba e custa muito dinheiro. E aí, então, os objetivos da nossa aula, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações sustentáveis bem-sucedidas. Segundo, identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas, e discutir os possíveis problemas decorrentes desse uso. E o terceiro objetivo, construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, descarte adequado e ampliação dos hábitos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos na escola e ou na vida cotidiana. Então, esses objetivos, eu quero que vocês saiam daqui, da aula de hoje, pensando neles e tendo respostas, o início de algumas respostas ou de algumas perguntas para a gente pensar sobre esse consumo consciente da água. E aí, então, eu vou trazer algumas charges ou tirinhas para que a gente possa pensar um pouquinho. Olhando sobre essa charge aí, ó, larga a água, calma, é a água que eu captei da chuva. E essa outra, crise hídrica, meu bem, você me dá água na boca. Olha o que a mulher fala, querido, em vez de reclamar com a copasa, liga para a Rita Lee. E essa outra, pai, vamos para casa, eu não quero ficar doente. E essa aqui, quando nós olhamos essas duas imagens e pensando nessas últimas imagens, nessas últimas charges que nós vimos, algumas imagens e algumas charges trazendo o desperdício da água, a falta da água, né? A gente tem a poluição da água, né? E o que a gente pensa, então? Nós estamos com um problema hídrico, com um problema de água. E esse problema vem pelo quê? Pela forma como nós consumimos essa água. Pela forma como nós pensamos esses ambientes em que nós estamos. E como a gente vem, então, gastando e usando essa água. Será que a gente está fazendo um consumo consciente? E essa última, ó. Sonda descobre evidências da existência de água em Marte. Olha o que a moça fala. Oxe, manda essa bichinha para cá. Então, existem alguns locais no nosso país, no nosso estado, e no mundo, com falta de água, né? E existem ambientes, existem outras localidades, outras regiões, em que existe água em abundância. Mas a gente tem que pensar, essa água que falta em alguns lugares, que é abundante em outros, a gente já viu, né? Sobre a quantidade de água doce, né? Água possível de ser utilizada por nós, seres humanos, que ela não é tão abundante assim, né? Nós só temos 2,5% de água doce no nosso planeta. O restante é água salgada. E aí a gente tem que pensar, como nós estamos utilizando essa água? A serviço de quê e de quem nós estamos utilizando essa água? Então, essas charges, eu venho trazendo para que a gente pense sobre como nós estamos consumindo a água, né? Olha aqui, essa imagem mesmo. Sempre com sol, tudo certo. Acabou o sol, começou a chover. E o que vem junto com essa chuva? Vêm as enchentes, né? Vêm os alagamentos. E por que tem enchente? Porque alguém está colocando lixo onde não devia, né? Então, como é que está a nossa relação com esse ambiente? E a gente precisa pensar nisso. E aí, então, a Pró já começou a falar, né? Nas charges de como eu estou consumindo a água. O que é, então, consumo? O que é, então, consumir, né? Quando a gente pensa em consumo, consumir é o que a gente gasta. É a quantidade que se utiliza de alguma coisa, tá? Então, quando a gente pensa em um consumo consciente, é ter no consumo um instrumento de bem-estar. Então, eu tenho que me sentir bem. E não um fim em si mesmo. Ou seja, eu não vou comprar por comprar. Eu vou comprar porque aquilo vai me dar um bem-estar. E eu vou ainda levar em consideração as escolhas tomadas e as consequências em médio e longo prazo. Ou seja, consumo consciente é pensar nas nossas escolhas. É pensar no que a gente consome. Como assim, professora? É quando eu vou comprar uma garrafa de Guaraná, por exemplo, eu tenho que pensar em como essa garrafa foi produzida. Então, no modo de produção, na quantidade e na qualidade da matéria-prima que está sendo gasta para fazer essa garrafa com Guaraná. No tipo e na qualidade da mão de obra, está sendo feito usando uma mão de obra escrava? Está utilizando uma mão de obra sem o respeito aos direitos do trabalhador ou não? Essa mão de obra, ela é qualificada? E esse resíduo, e essa garrafa do Guaraná, né? Que eu consumi, vai para onde essa garrafa depois que eu consumi esse Guaraná? Esse lixo, então, produzido, né? Esse resíduo produzido, para onde ele vai? Quando a gente compra, né? Quando a gente consome e começa a pensar, né? Nessas dimensões do produto ou do serviço que a gente está consumindo, a gente, então, está fazendo um consumo consciente. E esse consumo consciente, ele é diferente de ser consumista. Mas, o que é ser consumista, então? É alguém que consome, que compra, que usa excessivamente e sem necessidade. Sendo motivado apenas pelo impulso ou pelo desejo. Então, é considerado um comportamento destrutivo. Por quê? Porque ele vai impactar em diversos aspectos da vida cotidiana. E aí, então, eu trago algumas estatísticas para a gente, certo? Primeira estatística. 65% a 70% do consumo de água do mundo, né? É do setor da agricultura. Então, a maior parte da água que a gente tem, que a gente vem consumindo, ela tem sido consumida na agricultura. 24% do consumo de água é do setor da indústria. E o consumo da nossa casa, o consumo de uso doméstico dessa água, é de 8% a 10%. Então, o que a gente percebe aqui? A gente começa a perceber onde está, assim, consumindo mais água do nosso planeta? Na agricultura. E, em segundo lugar, nas indústrias. No setor da indústria. E aí, a gente tem que pensar, quando eu vou, então, consumir os alimentos, eu tenho que, então, pensar em quanto de água está sendo gasta para ser feito, para ser produzido aquele alimento. Porque, olhe bem, um quilo de carne, para ela ser produzida, né? É gasto, é consumido, 15 mil litros de água para um quilo de carne. Então, essa proporção, ela é muito desigual. Quando a gente pensa, então, no gasto, né, de água média por pessoa no Brasil, a gente tem que, é, 2.027 metros cúbicos por per capita ao ano de consumo de água. Quando a gente vai para um dado global, a gente tem 9.087 giga metros cúbicos por ano de água consumida, de 1996 a 2005. É muita água, é muita água que a gente tem consumido. E a gente tem que pensar na qualidade dessa água que está sendo consumida. E a gente tem que pensar por que que a gente está consumindo? De que forma a gente está consumindo? E aí, uma última estatística aqui, 1.340 quilômetros cúbicos do volume de água virtual é movimentada no comércio global. Pró, a senhora trouxe aí dois termos que eu não estou entendendo o que é que eles são. O que é esse negócio de pegada hídrica? E essa coisa aí de água virtual, o que é isso? E a gente vai discutir um pouquinho mais na aula de hoje e vocês vão entender um pouco mais sobre a pegada hídrica e a água virtual. E aí, para a gente pensar aqui na nossa realidade do Brasil, água doce e o CONAMA, o que é o CONAMA? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E esse CONAMA, ele categoriza a água doce em cinco tipos de classe. Desde o uso doméstico até aquelas completamente impróprias para o consumo humano, que são aquelas águas contaminadas, poluídas. E o que é que ele percebeu? O que é que esse órgão, esse conselho, ele percebeu? Que boa parte da população faz um uso incorreto da água potável. Ou seja, uma vez que ela está sendo utilizada, essa água própria para o consumo, para fins pouco exigentes, como, por exemplo, lavar o carro. Então, quando a gente pega uma água potável, uma água própria para o consumo, e a gente lava o nosso carro, ou então lava a calçada da nossa casa, a gente está dando um fim, um devido, um correto para essa água potável, para essa água doce, própria, de qualidade. E aí, então, o que é essa pegada hídrica, que a senhora trouxe, naquelas estatísticas, naqueles dados? A pegada hídrica, ela é um indicador criado para medir e analisar o consumo de água. E olha bem, a gente estava falando de quê? Qual é o tema da nossa aula? A água e o consumo dessa água, né? E o consumo consciente. Então, a gente precisa ter meios para medir esse consumo dessa água, né? E a gente percebe, com a pegada hídrica, que existe uma medição da quantidade de água gasta pelo consumo direto. O que é um consumo direto? Quando eu tomo banho, quando eu bebo água, certo? Quando eu faço um suco, quando eu lavo uma casa, então é um consumo direto. E a água agregada a um produto consumido, que é o que a gente chama de um consumo indireto. Por quê? Porque é dito em consumo indireto? Consumo indireto é quando o consumo acontece por meio da compra de um produto. Então, por exemplo, eu comprei uma garrafa de Guaraná. Qual foi a água gasta para produzir essa garrafa com esse Guaraná dentro? Isso é um consumo indireto. Porque eu estou comprando só a garrafa. Mas junto com essa garrafa, eu meço, eu vou medir também a produção, o consumo da água para a produção dessa garrafa e desse Guaraná. Entendido? E aí, então, dentro da pegada hídrica, existe uma divisão, que a gente diz que essa medição, esse indicador, ele tem três classes, três estruturas, vamos dizer assim, que é a pegada hídrica azul, a verde e a cinza. A azul, ela mede o volume de água dos rios, dos lagos, do lençol freático, utilizado usualmente utilizado na irrigação, nos processos de lavagem, refrigeração de algum material. Então, a água azul é a que mede o volume retirado da água dos rios ou dos lagos. E a pegada hídrica verde, ela se relaciona com a água das chuvas, certo? E é, normalmente, aquela água necessária ao crescimento, por exemplo, das plantas. E a cinza, ela vai medir o volume da poluição da água gasta, né, para diluir um determinado poluente, até que a água em que esse poluente, né, foi misturado, retorne para as condições aceitáveis. Então, né, a gente tem três pés, o tripé da pegada hídrica, que é o pé azul, o pé verde e o pé cinza, tá? pró e o que que impacta nisso? Por que que isso é importante, né? Porque, por exemplo, a gente, com a pegada hídrica, né, a gente tem um cálculo do consumo por ano, né, per capita por ano de alguns países. Então, por exemplo, aqui, a China, ela gasta 1,07 milhões de litros de água por ano, sendo que 10% da água gasta pela China vem de fora de suas fronteiras, ou seja, ela é importada com os produtos que são comprados da China, na China. E aqui no Brasil, nós gastamos 2,02 milhões de litros, nós gastamos o dobro, né, do que a China gasta, sendo que 9% vem de fora das novas, das nossas fronteiras. E Portugal? Portugal gasta 2,50 milhões de litros. E os Estados Unidos? 2,84 milhões de litros. Então, o que a gente consegue observar aqui? O quanto de água está sendo consumido entre países diferentes. Às vezes, entre cidades, a gente pode ter o cálculo por pessoa, tá? E aí, nós temos, então, a pegada hídrica pessoal. Então, eu, você aí da sua casa, né, Ione, podem fazer, então, a sua própria pegada hídrica. Como assim, Pró? A gente pode medir as pegadas hídricas, né, tendo uma imagem clara de como a água é usada na sociedade de consumo atual. E o que seria a minha pegada hídrica? É a quantidade de água que eu consumo em minha vida diária. inclusive, né, a água que é usada para cultivar os alimentos que eu como, a água que produz a energia que eu uso, né, e a água que é feita, né, que é usada para todos os produtos na minha vida diária. A água na minha casa, a água para produzir o meu carro, para os móveis da minha casa, para os livros, para a música, para a roupa. Então, é uma soma, vamos dizer assim, de toda a água consumida por mim, né, diariamente, certo? E aí, então, a gente pode pensar numa pegada hídrica pessoal, por exemplo, né, e a gente pensa também em nossa economia global. Por quê? Porque 5 mil litros de água são gastos todos os dias, né, por pessoa. Pensando aqui para o Brasil, tá? Essa média, ela vai variar, né, de 5 mil, vai ter uma média de 1.500 a 10 mil litros por dia. Por quê? Porque isso depende de onde a gente mora e do que a gente come. Por que do que a gente come? Eu trago esse exemplo aqui. Então, se a gente pensa, vou comer um biscoito. Para eu consumir, né, para eu comer e comprar esse biscoito, ele precisa, para ele ser feito, precisa do trigo. Esse trigo, vamos dizer que esse trigo veio de lá do Canadá. E aí, eu preciso também do açúcar. E aí, vamos dizer que o açúcar veio, né, do, vou dar exemplos aqui, é, superfluos, tá? Que não são reais, é só um exemplo, uma figuração. Eu comprei esse açúcar que veio de lá de Madagascar. e aí, eu comprei também a baunilha para dar o gosto, né, no meu biscoito, que veio aqui do Brasil. E eu comprei os ovos aqui de um fazendeiro local. O que que acontece? Para esse biscoito, ele ser produzido, e eu consumir esse biscoito, ele vem consumindo e poluindo a água de diversas bacias hidrográficas, inclusive de diversos países diferentes ao redor do mundo. E aí, então, quando a gente pensa na pegada hídrica, né, pessoal, ou de um país, ou global, a gente tem que pensar na água que é consumida, que é gasta para produzir os produtos que a gente consome, como, por exemplo, um biscoito. E aí a gente começa a pensar e a entender que o nosso consumo, ele é global. Porque tudo que a gente consome aqui, a gente gera um impacto, não só no lugar onde a gente está, mas também em outros lugares do nosso país e do mundo em que a gente vive, do nosso planeta. Certo? E aí, então, a pegada hídrica brasileira, uma média brasileira aqui, tá? Cada brasileiro consome, em média, 5 mil, mais um pouco que 5 mil litros de água por dia. Essa conta, a Proja diz que tem uma variação aí, dependendo de onde a gente está, né, dependendo do que a gente come. E aí, se a gente for pensar, uma xícara de café, a gente tem um gasto, né, de água, de 140 litros de água. Para uma xícara de café, Prô, sim. Porque para esse café ser produzido, né, a irrigação, o plantio, a colheita, a limpeza desse café, todo o processo, né, de manufatura desse café, tem um gasto de água também envolvendo isso. E isso é contabilizado aqui. Uma fatia de pão, de pão de forma, 40 litros. Um copo de cerveja de 250 ml, eu gasto 75 litros de água. Um quilo de queijo, eu gasto 5 mil litros de água. Quando a gente pensa em carne, e aí a gente tem que lembrar que o setor que mais gasta, mais consome água, né, no mundo, e aqui no Brasil isso tem um impacto muito grande, né, é o setor da agricultura e da agropecuária, tá? E aí, então, a gente tem um cálculo de água virtual envolvida na produção de carne bovina, né? Então, 200 quilos, né, de um boi, vamos pensar assim, tem um gasto de 3.069 milhões de litros de água. Milhões de litros de água, pró, para um boi de 200 quilos, sim. Por quê? Porque tem envolvido aqui, esse boi, ele precisa comer, né? E quantos quilos, né, de grãos vão ser necessários para alimentar esse boi, né? Quantos quilos de água são gastos nesse pasto? 7.200, né? Então, a gente vai fazendo uma somatória, tá? Então, 3 milhões de litros de água, mais 24 milhões de litros de água bebida, mais 7 mil litros de água para o serviço, né? É igual isso daqui a quê? A 3,1 milhões de litros de água usada. Isso, então, equivale a 1 quilo de carne, né? Que nós consumimos, que eu coloco no meu prato, né? Vai ter um gasto de, em média, 15,5 mil litros de água. É muita água consumida. Então, um ovo, 200 litros. Uma camisa de algodão, camisa, pró, roupa, também. A gente também tem gasto de água para a produção dessas roupas, desses instrumentos, né? Então, uma TV, 30 mil litros de água, né? 15 minutos de banho, 240 litros. Quando a gente pensa, então, um carro, né? 144,3 mil litros para a produção de um carro, né? Então, é muita água gasta. E mesmo que a gente não perceba, então, que a gente está consumindo água indiretamente, lembra daquele consumo indireto? Indiretamente, nós estamos consumindo também. E aí, essa pegada hídrica de um produto, a gente pode ver, e aí eu deixo aqui, né? Esse link para que vocês possam acessar, né? Existem produtos, tem uma sequência de produtos, e a pegada hídrica desses produtos, que vocês podem conhecer um pouco mais, quanto é gasto para produzir, né? A maçã, para chegar e eu consumir uma maçã, uma taça de vinho, um quilo de carne, então, tem várias informações nesse site aqui embaixo, ó, que a PRO deixa como link e sugestão para vocês. Tá ok? E aí, a gente pensando, então, em gasto de água por produtos, né? Chocolate, 17.196 litros por quilo de chocolate são gastos de água. Carne bovina, a gente já viu, arroz, 2.497 litros de água são gastos por cada quilo de arroz. Então, quando eu compro um quilo de arroz, eu estou gastando, né? Consumindo também, junto com esse quilo de arroz, 2.000 litros de água. Olha que interessante. Olha como a gente começa, então, a perceber o impacto do consumo, né? Da nossa compra no dia a dia, certo? Então, tem esses outros exemplos aqui, né? Então, para um ovo de 60 gramas, são gastos 196 litros de água. Olha que interessante. mas era só um ovo, eu nem gastei água para fritar esse ovo, mas toda a produção, né? Para até esse ovo chegar nas nossas casas e a gente fritar um ovo, né? A gente tem um gasto em consumo de água ali. Então, água também nos chips. Olha só, 2 gramas é um microchip. Para a produção desse microchip de 2 gramas, é gasto 32 litros de água. Quando a gente pensa na folha de papel, né? Uma papel A4, é gasto 10 litros de água para uma folha de papel de 80 gramas. Quando a gente pensa na produção de uma camisa de algodão, 2 mil litros de água são consumidos. Par de sapato de couro, 8 mil litros de água. Então, percebam que constantemente no nosso dia a dia, por mais que a gente não esteja comprando água diretamente, nós estamos indiretamente consumindo essa água, comprando essa água. E a gente, então, precisa repensar o nosso consumo, repensar os nossos gastos. E aí, vem um outro termo também, que é o termo chamado de água virtual. que é o quê? É o volume de água utilizado no processo de produção de um bem ou serviço. É aquela água que a gente não vê, mas que a gente consome. Por exemplo, quando eu penso na camisa de algodão, eu estou vendo a água que eu estou utilizando ali? Não. Mas, eu sei que existe uma água que foi necessária para que haja a produção dessa camisa. E aí, então, é uma água virtual. Tá? E aí, qual a diferença, então, de água virtual e pegada hídrica? A pegada hídrica mede também os tipos de água utilizada nesse processo de produção. Que aqueles pés, lembra do tripé? Pé verde, azul e cinza? Então, já a água virtual, ela não vê a água utilizada no processo. Ela só considera a quantidade de água embutida naquele produto. certo? Ou seja, apenas a quantidade de água utilizada no processo sem analisar o volume de cada tipo dessas águas. Que é, por exemplo, aqui, né? A carne bovina, um quilo de carne de frango, que é gasto 3.900 litros para a produção dessa carne de frango ou uma folha de papel ou a camisa de algodão, né? Tem sempre uma água virtual, nesse caso, que nós não vemos, mas que nós consumimos. E aí, quando a gente pensa em água e o consumo, quais são as notícias que nós temos? Notícias mais atuais, né? Então, por exemplo, esses dados, são do mês de junho de 2021. A ONU alerta que seca pode ser a próxima pandemia. Por que a próxima pandemia pró? Porque a falta de água, né? Gera perdas econômicas, né? E além de perdas econômicas, elas também geram falta de qualidade de vida, falta de saúde. E por isso, sim, pode ser considerado uma próxima pandemia que nós vamos enfrentar. Uma outra notícia, né? Dessa revista Exame que nós temos, é uma notícia atual que nós estamos, né? Passando pela pior seca em 111 anos. Nós aqui no Brasil, né? Tanto que diz o seguinte, olha aqui, é o primeiro alerta dessa natureza em 111 anos de serviços meteorológicos no país. Olha que interessante, nós estamos passando por um momento de seca. E o que a seca impacta, pró? A seca impacta no nosso consumo de água, né? A obtenção dessa água fica escassa, a seca impacta na nossa energia elétrica, a seca impacta em provavelmente possibilidade de termos apagões, né? De termos racionamento de energia, racionamento de água. Então, impacta na nossa vida. E por isso que nós precisamos cada vez mais pensar em um consumo consciente para a nossa água. E aí, um outro dado, olha essa outra notícia. Por que falta água na Amazônia, né? Com tantos rios, né? Com tanta água naquele lugar e falta água para a comunidade, falta água nas cidades? Por quê? Falta água de qualidade, falta água tratada. Lembra que nós tivemos a aula sobre saneamento básico e que a água é essencial, né? Para a saúde, para a limpeza, para que nós possamos viver bem. Então, se a gente não tem água tratada, água de qualidade, uma água potável, nós estamos com a nossa saúde em risco. E aí, por isso que também, nessa região da Amazônia, nós temos falta de água. Olha o que diz aqui, cerca de 47% da população da região norte não tem acesso à água tratada. Olha para isso. E aí, um último estudo, esse da revista Veja, quase 40% da água potável no Brasil é desperdiçada. olha só, olha essa sequência de notícias que a prova foi trazendo. Primeiro, a água, falta de água seca pode ser, se tornar uma pandemia nos próximos anos. A gente está vivendo um momento de seca no nosso país, que é uma seca que não acontece, não tem registros há mais de um século. Existe falta de água tratada de qualidade no local, na região do nosso país onde a água é mais abundante, vamos pensar assim. E aí, vem esse último estudo trazendo que 40% da nossa água potável, ou seja, aquela água que a gente pode consumir, é desperdiçada. Isso quer dizer o que, Pró? O que a senhora quer falar com tudo isso aí, todas essas notícias? a Pró quer trazer algumas informações para a gente repensar o nosso consumo de água. Porque pense bem, 40% dessa água que é desperdiçada, isso equivale ao volume consumido por 63 milhões de brasileiros em um ano. É muita água que está sendo perdida, que está sendo consumida excessivamente sem o devido respeito pelo ambiente, sem o devido cuidado, inclusive o cuidado econômico, um cuidado financeiro com essa água. E aí, então, aproveite algumas dicas de consumo, né? De um consumo consciente. Nas nossas casas, a gente pode fechar a torneira quando estiver escovando os dentes ou se barbeando, né? Pense o seguinte, uma torneira aberta pode desperdiçar até 15 litros por minuto. se a gente vai tomar um banho, né? Vamos tomar um banho mais rápido, né? Cada minuto a menos no chuveiro pode evitar o desperdício. Um banho de 15 minutos gasta aproximadamente 135 litros de água. Quando a gente for lavar a água, desculpa, lavar roupa, né? Na máquina de lavar, usa a capacidade total da máquina, né? a redução do número de lavagens pode economizar grande quantidade de água e essa economia de água também impacta na nossa conta da água e da luz que a gente vai pagar no final do mês, tá bom? Quando a gente pensa em jardins, né? Não usa mangueira para varrer folhas ou outros resíduos da calçada. Usa vassoura, usa um balde de água, tá? Ao invés da mangueira porque aí o desperdício vai ser menor. Tem atenção, né? As torneiras. Uma torneira aberta ela gasta de 12 a 20 litros por minuto, né? Uma torneira pingando ela pode ter um gasto de 46 litros por dia de água, né? Num mês isso significa o quê? 1.380 litros. É muita água que a gente pode evitar de consumir, né? Fazer um consumo consciente dessa água. Lavar a louça com a torneira aberta, né? O tempo todo desperdiça até 105 litros em saboe e a louça com a torneira fechada e depois enxágue. Isso são hábitos, né? Costumes, comportamentos que a gente pode agregar, trazer para o nosso dia a dia e já ir tendo um consumo consciente, né? Mais adequado para a água para que a gente não desperdice tanta água. E aí, a procura isso daqui, ó. Lembra da pegada hídrica onde está a maior parte do consumo da água, né? No nosso país e no planeta, na agricultura, nas indústrias, não é isso? Então, o que a gente pode pensar? Consumir água filtrada ou da torneira, consuma produtos integrais e menos processados, menos industrializados, né? Reduzir a pegada de carbono também, né? Nos produtos, usando produtos locais. E uma outra coisa, vamos repensar no nosso consumo desses alimentos. Pró, quer dizer que eu tenho que ficar agora não comer carne, nem bovina, nem de frango, nem nada, nem de porco? Não, a Pró não está dizendo isso. A Pró está pedindo para que a gente possa, então, repensar o nosso consumo, né? A quantidade dessa carne, a quantidade dessa carne bovina ou de frango ou desses outros alimentos, né? Vamos repensar a qualidade, a quantidade, variar nessa dieta que nós temos, porque isso também vai impactar nesse consumo consciente da nossa água. Então, resumindo a nossa água, a nossa aula, né? a gente viu hoje o consumo consciente e a água. Pensar no que a gente consome, observar o impacto que o que compramos de bens e de serviços geram na natureza, em especial no nosso recurso natural e essencial que é a água. Agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de fazer suas atividades, de tirar dúvidas. eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, peçam que bebam água, que usem máscara e que entrem em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho, até mais!